O presidente Jair Bolsonaro assina hoje o decreto que regulamenta o uso de armas e munições no país. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi Luciana, bom dia. Oi Carla, bom dia pra você, é isso mesmo. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Esse novo decreto regulamenta a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo, mas só para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. O evento vai ser aqui no Palácio do Planalto. E o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que essa nova norma é resultado de estudos e discussões da Casa Civil com os Ministérios da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e isso. E segundo ele, trata também da desburocratização, comercialização e importação de armas de fogo e munições. O decreto já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês passado. Lembrando que em janeiro, numa das primeiras medidas do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou a posse de armas no país. E hoje, agora a gente fala da agenda do presidente, ele participa da 11ª reunião do Conselho de Governo, recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e também a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. E ontem, o presidente, cumprindo a promessa de visitar pelo menos um ministério por semana, esteve no Ministério da Economia. Ele ficou por lá por cerca de uma hora. E na saída dessa visita, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que a reforma da Previdência é o primeiro passo para ampliar a liberdade econômica. Vamos ver. O encontro do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes e servidores da casa durou cerca de uma hora. Um momento descontraído e informal fora do Palácio do Planalto. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia foi uma oportunidade para ele ouvir os servidores, responder a dúvidas e também para acompanhar o que vem sendo realizado pela equipe. O presidente já esteve no Ministério da Educação e disse que essas visitas aos ministérios vão ser frequentes. Essa vinda minha aqui com o Paulo Guedes, a semana retrasada estive no Ministério da Educação, a semana que vem outro ministério e estaremos fazendo essa incursão por aqui para exatamente olhar os funcionários, os servidores, trocar uma ideia com eles, dar um estímulo, ouvir alguma coisa que porventura não estamos no rumo certo e o Brasil está aí. A nova Previdência e a recuperação da economia foram temas do encontro na sede do Ministério. O ministro Paulo Guedes destacou o que precisa ser feito para o Brasil retomar o crescimento, aprovar as reformas. Assim que aprovadas as reformas, o Brasil retoma o seu caminho de crescimento econômico sustentável. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. o Brasil retorou o crescimento econômico sustentável porketais, сл